E hoje nós vamos conhecer a história do ambientalista Sérgio Fogel, que é o organizador do projeto Semear em Atibaia e em Mairiporã e também idealizador aqui da Feira de Produtos Orgânicos. Vim para Mairiporã em busca de mais sossego. Trabalhei em São Paulo 24 anos na área de TI e queria alguma coisa mais ligada à natureza. E comecei a participar do Semear, que já existia lá em São Paulo, que é um encontro de troca de mudas de sementes e oficinas, troca de saberes. E resolvi trazer o Semear, o encontro para Mairiporã e levei para Atibaia também. E através do Semear, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente me chamou para fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Rural, onde surgiu toda essa ideia da feira, de fomentar esse pequeno produtor. O Semear vai em busca de curso para eles, para eles se profissionalizarem e principalmente a gente viu que a demanda que mais tinha era a dificuldade de escoar a mercadoria. Onde vender a mercadoria? Aí o que a gente fez? A gente fez uma espécie de uma incubadora na Casa da Agricultura, onde eles vendem os produtos deles. Aí é um portal para novos negócios. Quando a gente fez o Semear, o Semear em todo lugar que a gente faz, ele não tem feira de vendas, ele é só troca de sementes e de conhecimentos. Então a gente agregou uma feira de artesanato no Semear aqui de Mairiporã. E com isso começamos a chamar o pessoal que produzia geleia, pão, esses negócios. Se aproximando. Então foi a maneira que a gente fez para começar a captar esse pessoal que produz em casa, que a gente não tinha conhecimento. Em Mairiporã ainda tem muita gente que produz e a gente não sabe onde está. Então Mairiporã é grande, são 322 quilômetros quadrados, então tem muita gente espalhada. A gente não sabe que precisava de uma maneira de atrair esse público. E agora estão começando a chegar os pequenos produtores. Não tinha todo esse movimento ainda. Então a partir do primeiro foi o start para tudo isso aqui, reunir os produtores. E no segundo já apareceu mais gente. A cada semana que passa, hoje eu falo, cada semana aparece sempre um produtor novo na feirinha, querendo conhecer e querendo saber se pode expor os produtos. Então a evolução está sendo semanal. Não vou nem dizer que é uma evolução de um Semear para outro. Na verdade a gente é fixo na sexta-feira na Casa da Agricultura no centro de Mairiporã. E hoje é a primeira vez que a gente está fazendo fora por convite do condomínio. Então a gente pensa em fazer itinerante a partir do momento que os condomínios cederiam espaço para o pessoal poder ir montar. O Sérgio, além de organizar a Feira de Produtores Orgânicos e o Semear, também vem desenvolvendo vários trabalhos aqui na cidade, não é mesmo Sérgio? Que inclusive já te rendeu algumas homenagens. Sim, dois meses atrás eu recebi uma homenagem do Portal Enfoco Positivo, como destaque do primeiro semestre de Mairiporã. E na última sessão da Câmara eu recebi o título de cidadão honorífico mariporanense. Que veio através da Câmara Municipal. O que você enxerga hoje em Mairiporã? A cidade de Mairiporã tem muito potencial, tem potencial turístico. Tem potencial na questão desses produtores locais, com produtos orgânicos. É uma cidade muito promissora. Muita coisa pode acontecer na cidade. Precisa só de gente arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. A gente não pode esperar tudo do poder público. Então se eu acho que todo cidadão arregaçar a manga e falar vou fazer minha parte, a gente vai conseguir melhorar muito o Mairiporã. Não só ficar sentado esperando vir a ajuda de cima. Porque a gente sabe que eles tentam fazer, mas eles têm as limitações deles também. Bom, Sérgio, você também agora faz parte do CONSEG, né? Sim, o CONSEG é o Conselho Comunitário de Segurança. Ele é um conselho que não é um conselho municipal, ele é um conselho estadual que ele responde à Secretaria de Segurança Pública. E a convite do Apóstolos, que é o nosso presidente, que ele já compunha a chapa anterior, ele me convidou para fazer parte da nova diretoria. E como se não bastasse todas essas atividades, o Sérgio também tem um grupo de horta, vasos e companhias, não é isso? Ah, e eu criei esse grupo, já tem três anos, chama Horta, Vasos e Companhias. Ele tem uma página no Face também. E é um grupo de troca de informações, para quem quer plantar em casa, quem quer começar um plantio, não importa o espaço que tenha. Desde morar numa chácara, num sítio, até num apartamento que tenha 50 metros quadrados. E é um grupo que abrange o Brasil inteiro. Então é um grupo de apoio a quem quer produzir em casa. Sérgio também fez um trabalho muito bacana no portal Olhar Dinâmico Colomocolonista, onde ele trouxe várias informações, principalmente no período da febre amarela, né, Tira? Saiu na época muita lenda urbana, muita informação desencontrada, muita informação errada, muita gente contra a vacina, a vacina faz mal, ah, não foi vacinado no tempo correto. Então, eu me achei no dever de procurar essa informação nos órgãos competentes, Ministério da Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e trazer uma informação consistente e verdadeira para a população. Então, esse trabalho que eu fiz no portal é um trabalho que eu fiz com muito gosto, com o intuito de ajudar a todo mundo. Bom, hoje nós conhecemos a história do Sérgio Fogel, um ambientalista que vem desenvolvendo vários trabalhos, várias atividades, não só em Mairiporã, né, mas pelo Brasil inteiro. Sérgio, queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas, falando um pouco sobre o seu trabalho, né, e agradecer a sua participação aqui no portal Olhar Dinâmico. Em primeiro lugar, eu que agradeço a vocês, que estão visitando aqui a feira, mais uma forma de divulgação para a nossa feira. E é o que eu sempre falo, onde tiver oportunidade que eu possa ajudar e agregar um valor a uma coisa, eu vou estar lá fazendo. Independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que sempre lutar pelo melhor do espaço que a gente vive, da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, e principalmente do nosso planeta. A gente consegue viver sem muita coisa, mas se o meio ambiente vai mal, a sociedade inteira vai mal. Não tenho o que comer, o ar fica impróprio, a situação fica ruim, então eu acho que é uma bandeira que não só eu, mas todo mundo deveria levantar. Se todo mundo fizer um pouquinho, no final disso vai dar uma diferença muito grande. Se todo mundo fizer um pouquinho, no final disso vai dar uma diferença muito grande.